Chipala Pala Info, edição 23 de maio. Autoridades de saúde em Sofala garantem a disponibilidade de medicamentos para o tratamento de cólera que assola os distritos de Icaia, Xemba e Maringue. A cólera eclodiu há quatro semanas, tendo sido internadas mais de 50 pessoas, sem, no entanto, ter havido registro de óbito devido à rápida prontidão do pessoal médico, referiu o Diretor Provincial de Saúde de Sofala, Fino Massambalane. A União Europeia anunciou recentemente um apoio financeiro de mais de 3 milhões de euros para a promoção de projetos de desenvolvimento urbano na cidade da Beira, província de Sofala. O Embaixador da União Europeia em Moçambique, António Sánchez, garantiu que o projeto Mudar pretende criar melhorias de condições de vida da população através de promoção de iniciativas sustentáveis para a criação de emprego. As autoridades sanitárias moçambicanas confirmaram esta semana a existência de um caso de poliomielite diagnosticado numa criança de 3 anos de idade. De acordo com o relatório sanitário, o caso resulta do poliovírus selvagem no distrito de Xangara, na província de Itete. Este é o primeiro caso em Moçambique após 29 anos. Em março deste ano, o país realizou a campanha de vacinação que previa vacinar 4 milhões de crianças menores de 5 anos nas províncias do centro e norte do país. Sabia que vinho tinto reduz colesterol e pressão arterial? Pesquisas recentes comprovam que a bebida na medida certa reduz o colesterol e a pressão alta. Segundo um estudo, o ideal é ingerir duas taças de vinho tinto por dia. Essa quantidade é o suficiente para proteger o coração e o cérebro. A responsável por estes benefícios é uma substância chamada revés ratol. Ela é encontrada na casca da uva e dentre suas qualidades para a saúde estão em aumentar o colesterol bom, baixar a pressão arterial, rejuvenescer as artérias. Legenda Adriana Zanotto